A Sérvia é um dos países dos Balcãs que está mais perto de entrar para a União Europeia. De acordo com a estratégia comunitária para a região, a adesão de Belgrado deverá ficar fechada até 2025. Na Calha estão também Montenegro, Albânia, Macedónia, Bosnia-Herzegovina e o Kosovo. E é a nação que se decorou independente em 2008 que pode complicar o processo. Jean-Claude Duquer está em pé e para a região e já avisou que Sérvia e Kosovo têm de resolver o diferente para entrarem na União. Não podemos integrar na União Europeia países que não resolveram conflitos territoriais entre si. Os conflitos bilaterais não podem ser importados. Gostaríamos que tais problemas fossem solucionados antes da data de adesão. Para o Presidente da Comissão Europeia é necessário haver um acordo escrito e reconhecido. Mas diz que a solução deve passar pelos dois países. É por isso que é importante chegar a um compromisso com os albaneses para resolver historicamente esta relação de uma forma diferente, sem guerras e conflitos. Ter um eixo norte-sul nos Balcãs Ocidentais que significaria amizade entre as duas nações com mais população. Na Cimeira de Salónica, em 2003, a União expressou apoio às perspetivas europeias de adesão dos países dos Balcãs Ocidentais. Desde então, apenas a Croácia tornou-se membro de pleno direito, enquanto Sérvia e Montenegro devem ter de esperar mais sete anos. No entanto, a União Europeia reacendeu o interesse na região, muito por culpa das mudanças geopolíticas que reforçaram a influência de Rússia, China e Turquia nesta parte da Europa. Apoi do Beligradi, para o Euro News, F. Kutso Kosta.